Música Boa noite, vamos agora aos destaques do portal novamburgo.org O projeto Reluz começou a ser implantado no bairro São José, onde 1.050 lâmpadas serão substituídas. O investimento passa de 380 mil reais para que a iluminação pública se torne mais eficiente e econômica. Os próximos bairros que receberam Reluz são Vila Rosa e Vila Branco. Já está disponível o gabarito da Universidade de Verval. A prova foi realizada ontem e, nesta edição, o curso mais concorrido é o de Psicologia, com 4,43 candidatos por vaga, seguido de Arquitetura e Direito. O listão dos aprovados deve ser divulgado amanhã, por volta das 7 da noite. E falando um pouquinho sobre o que foi notícia hoje na internet, o assunto do dia no Twitter foi o apoio do deputado Paulo Maluf ao pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. Adversário histórico do Partido dos Trabalhadores, Maluf teria exigido a presença do ex-presidente Lula no evento que oficializou o apoio hoje no início da tarde. Lula foi e isso foi um dos motivos que fez com que o termo Maluf ficasse entre os 10 assuntos mais comentados na rede social durante boa parte do dia. Para conferir esses destaques na íntegra, outras notícias e o gabarito da Fevalha, acesse www.novanduro.org. Mônica Fezner, para a TVNH.